E aí pessoal, beleza? Aqui o William com mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo num formato um tanto diferente, né? Vocês nunca me viram na frente da câmera dessa forma com esse monte de encomenda. Eu quero começar a fazer um novo formato de vídeo quando eu receber muitas encomendas, como é o caso aqui. Aqui eu tenho uma, duas e dentro desse pacote aqui, teoricamente, tem mais três encomendas. Então nesse vídeo nós vamos fazer a abertura desse pacote, vou mostrar pra vocês o que é esse item que eu recebi, vou falar quanto eu paguei e vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Mas não precisa se preocupar, porque aquele formato de vídeo que a gente tá acostumado a fazer é específico pra cada equipamento, a gente vai continuar fazendo, tá? Eu vou abrir esse equipamento, vou mostrar pra vocês, depois teremos um vídeo completo sobre ele, sobre esse aqui também e sobre os que estão aqui também. Beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo maior. Aqui nós temos a mochila GG da Best Dash. Há pouco tempo eu mostrei pra vocês o tamanho G, hoje vamos ter essa prévia do tamanho GG, que é um pouco maior que aquela que eu mostrei pra vocês, e mais depois faremos um comparativo entre as duas, pra que vocês consigam diferenciar, né? E ver qual que é mais interessante pra você. Então aqui nós temos a bolsa GG da Best Dash. Pra quem não sabe identificar logo de cara a diferença, é o seguinte, a GG, que é essa, ela tem um porta-óculos aqui na parte de cima, e a G tem um porta-óculos aqui na frente. Essa aqui também tem essa parte preta, que lá na G não tem. Outra coisa que essa daqui tem é esse compartimento aqui na parte de baixo, que dá pra você transportar estojo, por exemplo, né? É um material semi-rígido, ela é realmente bem maior do que a outra, e eu até tava achando que não fosse haver tanta diferença, diferença, mas existe sim, tá? E uma coisa nesse modelo que me agrada, um pouco mais do que na G, é que o bolso principal dela abre muito mais. A G, a abertura, ela é menor aqui na parte de cima, então a boca fica um pouquinho maior. Essa aqui já abre bastante, né? Então pra você colocar coisas maiores aqui dentro, vai ser bem melhor. Vamos então pro segundo pacote. Temos aqui, então, três encomendas. Eu acredito que essa menorzinha seja uma capa pra celular, se for, não vou nem mostrar pra vocês, porque não é o nosso foco aqui, né? É isso mesmo, uma capa pra celular. Vamos ver a próxima. Essa daqui é o novo Flu Carbon da Cash King. Esse aqui é o Covert Extreme. Existe o Covert tradicional, que já é uma linha muito boa, e eles lançaram recentemente a Covert Extreme. Existe alguma diferença entre elas? Não sei ainda, tá? Muito possivelmente sim. Ela vem agora com a assinatura de um pescador famoso. Acredito que seja um pescador americano, né? Já que a marca Cash King é americana. E essa linha eu pedi na seguinte configuração. São 180 metros, 183 metros, esse rolo aqui. Na bitola 051, e ela é uma linha de 30 libras. Existe a opção do rolo com 23 metros, se não me engano, e também a opção de 46. Eu peguei esse com 180 metros, porque eu uso tanto pra pescar com isca artificial, quanto pra pescar em pesqueiros. Ó, vem aqui nessa caixinha. Ela tem uma abertura aqui do lado, que você consegue ir puxando a linha por aqui. É bem legal. E tem essa alcinha, caso você tenha uma loja que queira pendurar, né? Vamos abrir aqui pra gente ver, ó. Ela tem um aspecto um pouquinho levemente amarelada. Ela não é tão transparente, mas pode ser porque o rolo tá muito cheio, né? Como é muita quantidade, ficou muito alto o rolo. Interessante. A linha tem assim um aspecto levemente fosco. Bem legal. Depois a gente vai fazer um vídeo mais específico sobre ela. E vamos fazer o teste também. Aqui muito... Bom, se tiver alguma coisa aqui dentro, muito possivelmente, é a carretilha mais leve do mercado. Uma carretilha de 117 gramas. Ó, a impressão que dá é que não tem nada aqui dentro não, hein? Sinceramente, parece que não tem nada aqui dentro. Veio aqui um cardzinho da marca. Teoricamente, aqui dentro temos a carretilha mais leve do mercado, ou uma das mais leves do mercado, né? Essa aqui é a Sembo 117R. 117, exatamente por causa do peso dela. Vamos ver aqui na caixa, ó. Sembo 117R. Modelo 117R. Recolhimento 7.8 para 1. Drag de 4 kg. 11 rolamentos mais o anti-reverso. IPT de 68 cm. E a capacidade de linha para PE 1.0, que é mais ou menos 0.16, são de 75 metros. É uma capacidade boa, né? Aqui desse lado, algumas informações sobre tecnologias do equipamento. Interessante. Caixinha pequenininha. Ó, vem aqui uma espuminha na parte. Olha só que bonita. Bem diferente da percepção que temos quando olhamos ela no anúncio. Pessoal, é uma Valiante Eagle ou uma Questrel de outra marca, tá? Assim, não é exatamente o mesmo projeto, mas é a mesma coisa. A percepção de estar com ela na mão é exatamente igual a estar com uma Questrel ou uma Valiante nas mãos. Ela é minúscula. Minúscula. Que coisa linda. Deixa eu ver aqui. A forma de abrir a tampa é semelhante. Que carretel bonito. Olha, quando eu vi essa carretilha lá, eu, de início, fiquei um pouco relutante porque a imagem que a gente vê lá no anúncio passa a impressão que é uma carretilha assim, meio mal acabada, sabe? Mas não. Com ela nas mãos, posso dizer para vocês que é do mesmo nível de uma Valiante Eagle. Olha só. Sinalzinho de tomada de linha gostoso. Parece com o da da Raibo, Arise Air. uma nivelinha de carbono bem pequenininha com os pegadores feitos em alumínio. Estou admirado, viu? E o mais incrível, essa carretilha custa próximo de R$200,00. Aí você coloca aí mais uns R$30,00 e poucos, R$40,00 de imposto. Ela vai sair por no máximo R$250,00. Ó, vem o manual. Tem aqui, ó, uma etiquetinha com informações sobre tecnologias. Bom, essa aqui seria um equipamento que iria para a rifa. Mas, sinceramente, não sei se vai não, hein? E agora temos aqui uma vara, né? Quando a gente vê um tubo como esse, a gente não espera que seja outra coisa. Essa aqui é uma vara da marca Rending. Para quem não conhece a Rending, é a mesma marca daqueles molinetes que eu mostro aí para vocês, o M1, que nós compramos em uma promoção por R$38,00. Bem embalada, viu? Olha que legal o capricho dessa vara. Olha isso, pessoal. A capa, ela é de um nylon bem grosso aqui na frente e aqui na parte de trás ela é um material sabe aquele na mochila que eu mostrei para vocês? Aqui, ó. Essa parte de trás aqui que parece uma tela acolchoada. Pois é. É exatamente igual a essa parte aqui da capinha da vara. Que coisa linda! Magic L tamanho 5,6 com duas partes. Essa aqui é a versão L porque ela é a versão de 8 libras. Tem também a versão UL que é a versão de 6 libras. Nossa! Que coisa bonita! Meu Deus! Olha isso! Ó! Uma coisa que quando eu vejo já me brilha os olhos. Ela vem com passadores da Fuji o que é muito bom. Olha que perfeição! Ó! Pessoal! Que vara linda! Ela tem uma textura aqui no blank parecido com a com a vara Zodias da Shimano. Inclusive o desenho aqui da textura é exatamente igual. Parece uma escama sabe assim? Bem legal. Aqui onde tem o logo e as informações da vara já é liso. Ó! Magic L tamanho 5,6 com duas partes versão L. Ela é uma vara de 3 a 8 libras com um cast de 2 a 10 gramas. Que perfeição essa vara! Imagina essa vara com aquela carretilha. vai ficar um espetáculo aqui também no Foregrip tem também cortiça cortiça comum né tradicional com a cortiça emborrachada também e ela tem a catraquinha nossa eu vou ter que pescar de novo essa semana pra poder testar essa vara pessoal que perfeição ó! Ela tem uma ação legal uma varinha assim um pouquinho mais rápida se a gente for comparar ela com a com a rance com a orca ela tem uma ação mais rápida só que a diferença é que aqui ela tem uma ponteira oca ela vem com micro passadores a ponteira perfeita ponteira anti-enrosco todos os passadores são da fuji e ela vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 passadores mais a ponteira que espetáculo nossa que ação maravilhosa tem essa varinha ótimo pra trabalhar uma esquina de superfície com 6 gramas 7 gramas no máximo vai ser perfeito tipo uma realis pencil 65 olha tô bobo viu tô bobo então ó vamos adiantar aqui pra vocês quanto custou cada item desse olha então vamos lá vamos começar aqui pelo primeiro item que eu mostrei que foi a mochila essa mochila best dash tamanho GG ela me custou 195 reais e 17 centavos se esse fosse o preço do tamanho G eu já achava muito bem pago tá porque é uma mochila excelente no tamanho GG então é de graça tá essa mochila tá dada por esse preço 195 reais e 17 centavos lembrando que os links estarão na descrição do vídeo agora vamos pra pra linha essa linha é 0,51 milímetros com rolo de 183 metros 30 libras eu paguei 49 reais e 68 centavos pessoal 50 reais aqui no Brasil aqui no Brasil se você for comprar um bom fluocarbo no nível desse com um rolinho aí de 50 metros você vai pagar pelo menos uns 100 reais isso se for um Damarine um Damaruri e tal se você pegar uma marca top tipo um GK ou uma Ciguar por exemplo você paga 200 conto fácil então ó 50 conto não é nada né na carretilha Sembo 117 eu paguei nela 225 reais todos esses valores já estão inclusos os impostos essa carretilha o preço dela naquele dia era de 189 reais e 40 centavos com os impostos foi pra 225 e 93 centavos e por último aqui a varinha essa vara custou 280 reais já com os impostos tinha lá uma mixaria de frete deixa eu ver aqui eu acho que ela não está mais disponível no link que eu comprei eu vou mandar mensagem para o vendedor e pedir para ele o link dela para compartilhar com vocês porque essa aqui está diferenciada viu então pessoal é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo lembrando que eu vou fazer um vídeo completo sobre cada equipamento desse para detalhar um pouco mais com o Flow Carbon vamos fazer um teste fazer aquele mesmo padrão de vídeos com a carretilha também e a vara vamos mostrar mais detalhes depois para vocês bem de pertinho para que vocês consigam ver que maravilha que é essa varinha beleza então ficamos por aqui e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau